MÚSICA Pode correr, mas não pode se esconder Pode correr, mas não pode se esconder Quem manda no baile? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Quem manda no baile? Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero, quero ouvir Pode correr, pode correr, mas não pode se esconder Quero ouvir, mas não pode se esconder Quero ouvir Quem manda no baile? Quem manda no baile? Quero ouvir, quero ouvir Quem manda no baile? Pode correr, pode correr Pode correr, mas não pode se esconder Quero ouvir Quem manda no baile? Quem manda no baile? Quem manda no baile? Quem manda no baile?